Salve, salve rapaziada, eu sou o Strove, sejam todos muito bem-vindos, no vídeo de hoje eu vou fazer uma pequena apresentação dessa nova Season que chegou aqui, mostrar minhas reações, eu não vi quase nada da Season ainda, tá? Então é realmente minhas primeiras impressões, eu não vi nada do passe, eu não vi o mapa novo, eu li algumas coisinhas aqui e ali pra conseguir trazer esse vídeo, mas eu não sei nada muito a fundo ainda dessa nova Season aí. Vídeozinho rápido aqui só pra gente ver o que chegou, o que não chegou, o que deixou de chegar, o que poderia ter vindo e não veio, é isso, vambora! Então rapaziada, um dia antes da atualização realmente, a Season chegou no dia 1, ontem no dia 4, esse vídeo vai ser no dia 5, no dia 3 na verdade, a gente teve uma atualização que chegou no jogo que foi o patch 2.43, que trouxe algumas mudanças ali na pré-Season, certo? Então geralmente as atualizações chegam antes da Season resetar, geralmente é assim que funciona pra nova Season chegar mais cleanzinha, né? Então a gente teve aqui pequenas atualizações, não foram grandes atualizações assim, mas que trouxeram algumas mudanças significativas pro jogo. Primeira dela, a gente teve mudança na câmera e no áudio da demolição, ficaram diferentes, eu vou mostrar depois pra vocês, e também algumas atualizações de patch aqui. A gente teve as mudanças na câmera de demolição, então após uma demolição a câmera voa pra onde você foi demolido até o seu ponto de renascimento. Então vocês podem ver aí na tela que quando você morre, a câmera vai seguindo até onde você vai nascer. Antes era uma incógnita, né? Você ficava com a câmera parada e presa onde você morreu, e você não tinha como saber exatamente onde você ia nascer. Agora isso já melhora um pouquinho, vocês sabem se você vai nascer na direita, na esquerda, já ficou bem melhor. Isso aqui eu achei uma adição muito boa. Tempo na transição de demonstração, então a gente teve essa nova opção aí. Em configurações na câmera, uma nova configuração de tempo de transição de demolição permite que você ajuste a velocidade com que a câmera voa do local onde você foi destruído até o seu ponto de renascimento. Essa distância que a câmera vai percorrer, a gente vai conseguir configurar essa velocidade da distância. Se ela vai ser um pouquinho mais lenta ou um pouquinho mais rápida. Eles aumentaram o áudio aqui, então eles aumentaram o áudio da demolição pra você conseguir diferenciar quando foi o seu teammate, ou então foi o inimigo que explodiu, tá? Às vezes a gente ficava meio perdido e a gente não sabia quando era o nosso teammate ou quando era o inimigo, e aí a gente ficava meio perdido ali em alguns momentos. Então eles facilitaram isso aqui pra diferenciar, pra você conseguir diferenciar. Em novo conteúdo aqui, não chegou muita coisa, são apenas algumas músicas, algumas logos que não é tão relevante assim. Recompensas do torneio, adicionaram novas recompensas aí, pra quem usa Breakout e X-Devil aí, vão ter novas recompensas no torneio também. Correção de bugs, então a gente teve bastante correção de bugs aqui. Essa foi a patch antes de chegar, né, realmente a atualização da nova Season. E na nova Season, a gente tem algumas coisas interessantes pra gente ver. Chegou no passe, tá? No passe de temporada aqui, chegou a BMW Série 1. No passe de batalha, a gente vai ver isso aí, a gente tem o carro da BMW. A gente tem a nova arena Drift Woods, que pelo que eu vi, tá muito linda. A gente vai ter Hitseeker no 2v2 e no 3v3 nos torneios. Hitseeker eu acho que é o meu modo favorito de jogo, tipo, fora do padrão, né? Eu acho que Hitseeker é muito legal e eu já venho falando que eles tinham que tirar Snow Day e colocar Hitseeker há muito tempo. Porque eu prefiro muito mais Hitseeker, eu acho muito mais legal. Eles vão dar as tags, né, pra todos os jogadores da temporada 15, que conseguiram pegar a tag. E aqui as outras notas, né? Eles melhoraram um pouquinho no balanceamento do torneio. No balanceamento, não, desculpa. Eles melhoraram algumas funcionalidades no torneio, né, com base no que os jogadores pediam na época. Os torneios de Hitseeker já vão estar acontecendo e foram adicionados torneios ao final de semana na região da África do Sul. Aqui eles colocam o horário dos torneios. Então, no meio da semana, de segunda a sexta, aqui pra gente, acho que é 5 da tarde e 8 da noite. E aqui no competitivo, na temporada 16, o drop shot competitivo substitui o Snow Day. Então a gente vai ter aí na playlist o drop shot no lugar do Snow Day. Eu prefiro muito mais o Snow Day, eu acho muito chato. Eu não sei quem inventou o Snow Day, mas tipo assim, é um evento tipo de Natal só que tem que ter, tá ligado? Então aqui a fotinha da nova arena. Mano, que bonito, tá, mano? E esse mapa aqui, nossa, tá muito bonito, credo. Eles mandaram aqui as recompensas da Season. Então foram banners. Banners, diga-se de passagem, bem bonitinhos, tá? É como se fosse um glitch aqui, como se você estivesse indo muito rápido, né? E aí as coisas estivessem glitadas. Achei muito bonitinho esses banners aqui. E também as tags, tá? Então eles mandaram, além dos banners, as tags. Antes de eu entrar no jogo, eu queria reportar alguns problemas que a comunidade vem trazendo também. Uma parada que não é nenhum problema, é uma maravilha, é isso aqui, ó. Parece que teve uma wave ban, tá, na troca de Season. E eu vi algumas pessoas reclamarem disso aqui, ó. Você foi banido por boosting. Giving another player access to your account or accessing another player account to abuse matchmaker. Basicamente é o que fala, rapaziada. Que você foi banido por boostar, né? Ou entrar na conta de alguém, ou alguém, você deixar alguém entrar na sua conta. Então, tomem cuidado com isso aqui, porque parece que agora a parada tá mais séria, tá? Então, geralmente eles já fazem isso nos finais de Season. Tipo assim, é muito mais fácil de pegar isso aqui no final da Season, né? Porque de repente o cara na última semana ali, no último mês de Season, o cara paga pra alguém entrar na conta dele. E ele já vai subir na conta do outro, né? E eles conseguem pegar isso por IP. Se de repente, assim, surgiu um IP novo na sua conta, eles conseguem pegar, né? Mas já é um passo bom, né? Que vai dar uma diminuída e a rapaziada vai ficar um pouquinho de medo. Outro problema recorrente que eu vi a rapaziada reclamar. Eu vi algumas pessoas reclamar lá no Reddit, é que algumas tags de torneio sumiram. As minhas não sumiram, tá? Todas as minhas estão lá, as tags de torneio que eu tenho. Mas algumas pessoas reclamaram que sumiram. Por exemplo, esse cara aqui da Season 8, nesse print que vocês estão vendo, ele tinha a tag rosa também, tá? E aqui ele tá sem a tag rosa. Então, parece que algumas pessoas estão com esse problema, mas com certeza vai ser corrigido. Quem tá com esse problema aí pode ficar tranquilo. Bom, e aí a gente parte pro jogo, realmente, né? Eu vou só mostrar aqui, ó, as tags. Porque as minhas tags estão aqui, ó. As tags de torneio aqui, ó. Tô tudo bonitinho. Tá? Então, minhas tags de torneio estão bem tranquilas aqui, não perdi nenhuma. Primeira coisa, rapaziada. Eu quero ver esse mapa novo, tá? Olha esse mapa no fundo, meu parceiro. Olha esse mapa no fundo aqui, meu champs. Que mapa belo, mano. Que mapa belo. Vou entrar aqui no Freeplay. Qual que é o nome dele mesmo? Nossa. Ó, vou deixar a configuração no máximo aqui. Eu acho que já tá, já tá. Meu parceiro. Que mapinha, hein? Nossa, que mapa belo, véi. Nossa, que lindo, mano. Nossa, que mapa bonito, mano. Não, esse mapa aqui, eu acho que foi o primeiro que eles conseguiram acertar, assim, de fato. Eu vou fazer até um negócio aqui, ó. Pra deixar ele um pouquinho mais bonito. Nossa, mano do céu. Olha esse mapa quando... Nossa, o que eu vou fazer de cinemática aqui nesse mapa não tá escrito, hein, rapaziada. Pode esperar vídeo aí com bastante cinemática disso aqui. Puta que pariu, mano. Que bagulho bonito, véi. E não parece ser um mapa tão pesado assim, tá? Então, vendo aqui... Deixa eu apertar o F10, ó. Eu tava com um drop ali. Hum, se bem que eu tô com bastante drop. Mas se bem que eu tô gravando, né? Então, eu tô com a qualidade máxima gravando. E ainda assim, eu tô me mantendo no FPS, querendo ou não alto ali. Eu tô gravando em 2K, né? Então, além de tá gravando o jogo no máximo, Eu tô gravando o meu webcam aqui também. Então, é duas gravações ao mesmo tempo. E isso dá uma pesada no PC. Acredito eu que se eu ficar sem gravar, vai estabilizar a sua água. Vamos pra última parada que eu quero ver. É o passe, tá? Eu quero ver o Rocket Pass. Mas antes de eu entrar nesse Rocket Pass aqui, rapaziada. Quem for comprar o Rocket Pass, tá? E quiser participar de um sorteiozinho de coach que eu tô fazendo. Então, vem aqui. Apoia o canal, tá? Vem em Itenshop aqui. Vem aqui e coloca... Me apoia como criador, tá? Not Strove. Beleza. Faz a compra do seu Rocket Pass aí. Certo? Pega o Rocket Pass aqui pra nós. E aí, você já vai estar participando do coach, tá? É só preencher o formulário. Não se esqueça de tirar a print também. Ou gravar a tela fazendo o processo. Igual o pad lá no formulário. E aí, você vai estar participando de um sorteio de coach, tá? Então, segundo o link da descrição aí, se você quiser participar. Então, vamos dar uma olhada aqui nesses caritos. Nossa, que BM, hein? Essa BM aqui tá parecendo um Gol. Parecendo um Palio, né? Essa BM aqui tá parecendo um Palio. Fiquei muito fã dessa BM aqui não, hein? Ela é bonita, mano. Tipo, a frente dela é bonita, ó. A frente é de uma BM. Mas essa traseira de Gol aqui, isso é de brincadeira com a minha cara. Ok. Bacana pra quem curte. Esse bucho aqui não achei tão bacana assim. Créditozinho. Essa roda não achei tão bacana. Opa, pintura nova. Nossa, que pintura louca, hein, mano? Eu consigo tacar essa pintura, tipo, meio que dá as trevas em cima das minhas outras pinturas. Caralho, muito chave. Ciders. Decal bonitinho também, esse aqui eu gostei. Antena eu nunca usei. Pra quem gosta aí. Nossa, que trem horroroso. Gostei disso aqui. Gostei desse coisinha do banner. Pra BM aqui. Nossa, muito feio, credo. Mais créditos. Essa roda. Pra quem curte aí, né? Off the grid. Ó, bannerzinho bonito, hein? Animadinho, bonitinho. Pra quem curte uma antena. Trails. Esse trails, eu acho que se ele fosse... Não sei, ele é muito místico, mas eu não curto umas paradas muito místicas assim, tá ligado? No carro. Essa roda aqui, eu achei ela bem, bem feia. Cara, que negócio esquisito. Chapéu também não uso, sou mais tryhard. Nova pintura também. Cara, essa pintura aqui dá pra fazer umas paradas, hein? Cara, que pintura bonita, mano. Curti essa pintura aqui. Mais créditos. Essa roda aqui, mais feia que bateu em mãe por causa de mistura. Nossa, que... Nossa, que decal. Nossa, que decal bonito, mano. Olha, parece que as bochechas do meu octane estão rosadas. Estou com vergonha, guys. Caralho, muito bonito, mano. Curti. Esse chapéu aqui, não sei nem quem fez. Isso aqui deveria ser preso. Quem criou um trem desse. Antenazinha. Bonito. Bonito o negócio do banner ali. Esqueci o nome. Portrato. Sei lá. Bonito ali também o... Essa temática, né? Que eles decidiram implementar nessa season aqui. Ficou... Tá bem legal, né? Tá tipo uma parada mais... Mais mística, sombria. Sei lá. Roda mais feia que bateu em mãe. É... Uma lanternazinha aqui pra quem curte. Ah! Não é possível que meteram um gol quadrado com uma escada em cima. Não pode ser. Ah, que meteram. Meteram o Uno com a escada. Meteram o Uno com a escada, rapaziada. Chegou o Uno aqui no Rocksteleague. Com a escada em cima. Não pode ser. Ó, pra quem quiser fazer uma trilha. Caralho, chave, tá? Curti. Curti esse Go Explosion. Só roda bem... Bem das feias. Esse trail aqui eu não vou nem... Vou nem gastar tempo pra comentar. Beleza. Bacana. Pra quem curte esses carros mais creepy. Esse aqui eu não achei tão legal. Esse Portrato. Esse aqui eu também não achei. Eu achei legal essa pintura. Mas ela tem uma textura legal. Esse carro aqui, pelo amor de santo que... Opa! E essa roda aqui? Falcon. Bonitinha, né? Eu vi uma rapaziada falando que a iluminação na roda tinha que não refletir. Tipo, é um preto. Não tinha que refletir. Igual é algumas antigas. Caralho! Que que é isso aqui? Essa aqui é diferente, tá? Eu não vou falar que é bonita. Mas é diferente, tá? Eu acho que dá pra fazer uns combos legal com essa... Caralho! Essa aqui é diferente demais, mano. Eu chuto a dizer que esse aqui... Essa textura aqui que eles fez... Foi a mais diferente que eles já tiveram... Que eles já trouxeram nos últimos tempos, hein? Caralho! Diferente mesmo, mano. Tipo, eu não sei... Tá no vale da estranheza pra mim. Tá entre muito bonito e muito feio, tá ligado? Tá no vale da estranheza isso aqui. O bannerzinho ali, bacana. Essa roda aqui não achei tão legal. Esse negócio pro Merck aqui... Ninguém usa Merck. Um caixão. Quando me matam na ranqueada. O pé é grande. Cara, bonito esse bucho, hein, mano? Cara, bacana. Curti. Decal bonito. Aqui o decal foi bonito. Me lembra LOL isso aqui. Por quê? Me lembra uma estética LOL, não lembra? E eu nem jogo LOL, mas me lembra uma estética. Dois olhos? Caralho! Que creep, mano. Acho que dá pra fazer umas combinações maneiras com essa aqui também. Essa roda aqui só é pintada. Será que vai ter o treiozinho? Ah! Que beleza, hein, mano? Esse passe tá bom, tá? Não tá ruim esse passe aqui, não. Tá um passe decente, tá? Um passe de batalha. Lembrando que isso aqui é um passe de batalha, né? Então você vai ter tudo isso aqui até o final da sísima. Pô, tá um passe de batalha maneiro, tá? Tem umas paradinhas aqui que se você combar bonitinho, você faz a parada ficar legal. Uh! Caralho! Que chato essa explosão, hein? Olha! Um zoião ali, pá! Zoiando dentro da sua alma. Olha aqui, ó. Fica roxona esse aqui, filho. E aí eu acho que a partir daqui é só negócio pintado, né? É só as mesmas coisas, só que pintadas. É um carro branco, ó. Um uno com a escada em cima. Olha lá, verdão. Vermeião. Aqui é um cinza. Vou ver se tá aí, tá no white, ó. Brancão, pá. E aí acaba. Vou fazer uns takes aqui com a... Na nova... Nesse novo mapa. Mano, que mapa bonito, mano. O que mais... Tipo assim, o que mais me deixou entusiasmado, assim, foi esse mapa, tá? Esse mapa ficou sensacional. Sensacional. Não tenho nem palavras pra descrever esse mapa aqui. Uma parada absurda, véi. Essa foi a season nova, rapaziada. Eu ainda não joguei. Hoje é dia 5 aí de manhã, ó. Não joguei nada. Acredito eu também que eu não vá jogar nos próximos dias. Porque eu tô precisando estudar bastante. Tô em semana de provas na faculdade. Tô tendo que trabalhar. Tô tendo que fazer vários projetos no serviço também. Então tá uma parada muito corrida. Tanto que esse vídeo aqui é bem simples mesmo. Tipo, quase nenhuma edição que eu apliquei em cima dele. Porque eu realmente tô sem tempo, tá? Eu tô bem sem tempo aqui. Então eu peço desculpas aí por trazer esse vídeo mais simples. Eu sei que não é o padrão que eu geralmente trago aqui no canal. Mas se eu não trazer, às vezes, conteúdo desse tempo, desse estilo aqui, um pouco mais simples, eu vou ficar maluco. Se você quer participar do sorteio de coach, como eu falei, entra aí no segundo link da descrição, preenche o formulário, apoia aí com o códigozinho NotStrove. Se você quiser, tiver se sentindo travado, não sabe exatamente o que fazer pra conseguir melhorar, entra no nosso Discord. Esse primeiro link da descrição é a mesma coisa. E tenha um coach comigo. Faz a compreensão do coach lá com nós. E nesse domingo, eu acho, acredito eu, que vai ter um videozinho que vocês tanto me pedem sobre análise de replay, tá? Acho que esse domingo vai sair. Se não foi esse domingo, é no próximo. Mas acredito eu que vai tudo dar certo pra sair nesse domingo agora. 6, 7, 8, fechou? É isso, guys. Muito obrigado, realmente, pelo seu tempo. Um abraço e tchau.